Graça e paz, amém? Esse cântico diz muito ao meu coração e à minha vida quando ele diz, Senhor, Mestre, eu preciso de um milagre. E nessa noite, talvez você entrou aqui e precisou ir de um milagre. Escute essa canção e deixa Deus falar o seu coração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Mestre, eu preciso de um milagre. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. E me és pra vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Já ouço a tua voz. Me chamando pra viver. Uma história de poder. Remove a minha fé. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Senhor. Me faz um milagre. Me faz um milagre. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Ressuscita-me. 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 Ressuscita-me.